Então, gostam? Original é? Não é? É original e tem graça. Ah, tem graça. O vestido está como a Fátima quis, não é? Ela é que tem que estar bem. Ela é que tem que estar feliz, não é? Ela é que sabe que gosta. Claro que gosta. E a Dona Lourdes, vingas? Mas olhe que ainda há aqui trabalhinho. Pois é, pois é. Ah, já? Mais ainda, filha? Claro, Dona Lourdes. Então? Eu estou a achar isto muito branco, muito vulgar. E o meu casamento tem que ser o supra-sumo dos casamentos. Ouviram? Tem que meter o casamento do William e da Kate num bolso. É. Aquela realeza tem que ter inveja do meu casamento e do... Por isso, por isso, por isso, por isso. E vai ter, mas um vestido de noiva é branco. O que é que tu queres pôr? Cor no vestido? Queria. Por acaso, queria. Queria pôr dourados. Dourados, fato. E onde é que tu queres pôr os dourados, filha? Onde? Mas eu não decote. Como quem diz que este aqui vale ouro. E por acaso, até queria bordar o nome dele. Bordar o nome dele? Mas onde, filha? Onde? Aqui? Olha, para ser sincero, esta é a parte que eu acho que é assim um bocado óbvio. Por isso é que eu estou na indecisão. Eu pensei abordar o nome do Carlos aqui em cima do tesouro. Só que depois fica mesmo aqui como quem diz. Isto só pertence a ele a mais ninguém. Não é uma mentira nenhuma, não é? Porque é verdade. Isto é só dele. Mas se calhar é muito coisa. É. É. É bastante, bastante coisa. É óbvio. É mais. É bastante óbvio. Eu não apostava nisso. Por que é que tu não fazes o colar com os vossos nomes? Fátima e Carlos. Fátima mais Carlos. Olha, é uma boa ideia. Não é, Fátima? Um colar? Sim. Está bem, então. Sendo assim, o vestido fica assim e eu, olha, vou-me quitar toda de bijuteria. As bem, as bem. Dourados, não. Não. Nem o nome dele. Não, é melhor acessórios. Está bem? Sim. Depois também há alguns que depois podem ser cigares. Vais. Se não gostares de ver tantas coisas. Vá. Está bem.